Oi, minhas divas! Tudo bem com vocês, amores? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal Amores no vídeo de hoje. Eu vim trazer uma coisa que eu não trago há muito tempo no canal, gente. Já tava com saudade de gravar, que é o Arrume-se Comigo, amores. Vou mostrar pra vocês, sim. Hoje vai ser uma maneira um pouco diferente. Vou trazer um produtinho aí de cuidado com a pele. Uma coisa assim um pouco mais misturada com o Spadey. Enfim, gente, uma coisa meio louca aí que eu inventei, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom, minhas lindas? Então, antes de começar, já deixa aquele like aí pra mim, que isso me ajuda muito na divulgação do meu canal. E também, amores, se inscrevam nesse botão vermelho que tá aqui embaixo, gente. Não perca tempo. Me ajuda a bater aquela meta aí de mil inscritos, amores, pra vocês terem o quê? E o grande sorteio de maquiagem, gente, que eu preparei com o maior carinho pra vocês, tá? Não se esqueçam. Eu vou falar em todos os vídeos pra vocês não esquecerem, tá bom, gente? Assim que o canal bater mil inscritos, eu vou soltar um vídeo de eu arrumando a minha penteadeira. E junto com esse vídeo já vai ter o sorteio no final. Então, fiquem ligadinhas aí. Compartilha muito, gente, meus vídeos, o canal e tudo mais pra gente ir crescendo. Pra gente chegar a mil inscritos logo, pra vocês terem o sorteio de vocês aí, né, gente? Então é isso, amores. O que mais que eu ia falar? Acho que era só, gente. Então, me sigam nas redes sociais, se inscreve, deixa o like, compartilha. E é isso, tá bom, minhas lindas? Um super beijo e bora pro vídeo. Bom, meninas, vamos então começar o nosso Arrume-se Comigo, né? Passando uma máscara, gente. Hoje eu quis fazer um negócio meio que diferente. Então, vamos começar. Vou usar essa máscara aí, que ela é dessas... Pra tratar o rosto, é contra espinha, essas coisas assim. Não sei se resolve muito, galera, mas eu quis muito passar ela. E ela é toda verdinha, assim. Você vai passando com a mão mesmo, em movimentos circulares, né? Pelo rosto. Vai espalhando certinho. E pode usar o pacotinho inteiro, gente. Pacotinho dá pra usar no rosto todo. E você depois espera, né? Secar. Depois de seca, galera, vocês podem fazer como eu tô fazendo aí, ó. É só ir puxando. Gente, sério. Dói demais pra tirar. Não sei se eu deixei secar demais. Não sei o que aconteceu. Só sei que dói muito pra tirar. Eu tava aí tentando fazer uma cara de plena, mas eu tava quase chorando de tanto que doeu. Principalmente nessa parte aí, perto dos olhos. Eu acho que eu devia ter passado um pouquinho mais pra baixo, gente. Mas, enfim. Deu trabalho, mas consegui tirar. Depois de ter tirado toda a máscara, amores, eu venho com essa água micelar da Ruby Rose. Venho com algodãozinho e venho limpando o meu rosto. Somente pra tirar os restinhos aí, né? Que ficou da máscara, que às vezes fica um restinho grudado pra trás. Então, eu só usei água micelar só pra poder dar uma tonificada também na pele. Pra gente começar a preparar ela, né? Já vou passar a água termal da Ruby Rose, tá, gente? Vou passar por todo o meu rosto. Vou esperar secar. E depois eu já venho com o hidratante. Eu tô usando esse da Rugol, que eu tô adorando ele. Ele é a própria pele oleosa. Mas você pode usar qualquer hidratante, tá, gente? Sendo certo pra sua pele, manda ver. Aí você pega e espalha por todo o rosto. Espera secar. E logo depois você já vem, né, gente? Passando o potencializador de sombras da cigana nos olhos, ali na pálpebra. Pra poder fixar melhor a sombra. E eu venho espalhando com a esponjinha. Bom, amores, hoje eu vou usar a minha réplica da Ruda, né? Que eu adquiri na minha amiga Famey, que tá, galera? O link dela tá aí na descrição pra quem quiser adquirir qualquer produtinho, tá bom? Eu venho com esse tonzinho que é um pouquinho mais quente. Mais puxado pro laranja, tá, galera? E eu venho fazendo um esfumadinho meio que na diagonal. Um pouquinho mais alongado. Hoje eu quero fazer um olho um pouco diferente. Depois eu já venho com esse tom um pouquinho mais puxado pro marsala. Venho colocando esse tomzinho mais pro marsala dentro da nossa cor quente. Pra gente poder fazer um degradê, assim, meio vermelho. Que puxado, assim, pra um marrom, aranja, enfim, gente. É uma loucura aí de cores, né? E eu vou fazendo o degradê. Eu venho e volto com as sombras, assim, pra fazer aquela transição legal. E depois eu já venho com essa corzinha bege da paleta, tá, gente? Pra eu colocar ali, né, naquela partecinha que ficou sem sombra. Só pra poder selar, tá? Eu faço a selagem. Agora, com o fixador de glitter da Dalla Makeup, gente. Eu venho depositando ali no meio ali da transição pro beijinho. Ali do beijinho pro vermelho, entendeu? Nessa transição. Eu coloco nesse meinho. Só pra gente poder fixar ali, tá, gente? E com a mesma paletinha, a gente vai usar essa sombra cintilante, tá? Que ela super pigmenta, gente. Você vai ali depositando com um pincelzinho, né? Ali nessa transição, nesse meinho. Vai esfumando pra dentro ali, né? Você coloca o excesso no meio e vem espalhando o restinho que fica no pincel. Fica o efeito, gente. Surreal. E logo depois eu já venho fazendo o delineado. Depois, amores, eu pego essa sombra preta unitária da Tracta. Que ela é super pigmentada pra gente poder fazer, assim, um esfumadinho bem escurinho ali. No finalzinho do delineado. E com esse pincel mais firminho eu venho depositando com muito cuidado, muita cautela. Porque o preto qualquer coisa já mancha, tá, gente? E eu venho ali arrastando bem sutilmente, tá bom? Pra gente poder ali fazer esse negocinho. Depois eu já volto com o nosso marronzinho quente, né? Pra poder só fazer uma transição ali entre o preto e ele. E eu já pego, né, gente? Vou voltando com as cores. Enfim, faço um negócio ali bem legal. Daí eu já jogo máscara de cílios, né, gente? Antes da gente colocar os cílios postiços. Tô usando essa da Ruby Rose, que é maravilhosa. Gente, super recomendo essa verdinha aí pra vocês, viu? Já venho pra colar os cílios. Tô usando esse 3D que eu comprei no Xinglin, gente. Maravilhoso. Ele dá um efeito super bonito nos olhos. E vamos à mágica. Tcharam! Pronto, gente. Já apareci com a pele pronta aqui. Porque eu não queria deixar o vídeo muito longo. Já fiz a maior parte da pele, né? Vocês já sabem como eu faço a pele. Já tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar aqui no card pra quem tiver dúvidas. E eu já vou fazer o iluminado, tá, gente? Vou usar esse da Ruby Rose com essas duas corzinhas. Eu já venho com o pincelzinho ali, ó. Passando nos pontos de iluminação que eu quero. Vou deixar bem holofote, gente. Porque eu quero uma make bem babadeira mesmo. Vou ali ajeitando os detalhes. E logo depois eu já venho, né, gente? Fazendo os meus cílios inferiores ali. Primeiro eu passo a sombrinha... É... A primeira sombrinha que a gente usou na maquiagem. Que foi aquela do tom quente. Depois eu já venho com esse lápis. A prova d'água da Ruby Rose, gente. Porque ele é muito top, né? Já vou passando ele ali. Depois já lasco máscara de cílios. E por último, mas não menos importante. Eu já venho com batom. Eu contornei meus lábios ali com lápis, tá? Tô usando esse nudezinho da Dalla. Depois eu deixo o nome dele aqui no box de informação pra vocês, tá? No cabelo, amores, como eu já tinha escovado ele. Eu só vou pentear pra desembarassar ele. Depois eu já venho com a chapinha. Apenas modelando as minhas pontas, né, gente? E está pronto, gente. Essa parte aí da maquiagem e cabelo. Logo depois já vou mostrar meu look pra vocês, tá bom, meus amores? Eu espero muito, muito, de verdade, que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu sei que vocês amam, né? Eu também adoro fazer. Vou trazer mais vezes aqui no canal pra vocês, tá bom, minhas lindas? Então é isso, amores. Um super beijo. Fiquem com o resultado final. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar, tá bom, amores? Pra gente poder chegar logo nos mil inscritos, tá bom, minhas lindas? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho